Fala galera mais um vídeo aí ó do meu canal canal Black 046 para quem não me conhece se inscreva no canal me siga nas redes sociais que está aparecendo em baixo beleza e dessa moral aí para mim começando agora poucos inscritos é isso aí fazendo retorno aqui para Ribeirão das Lages Piraí o primeiro de meu não dia 31 de 12 de 2017 eu tô de titã o titã 150 x minha de trabalho porque tá chovendo Beleza fazer um vídeozinho rápido Opa perigo dessa onda aí rapá tudo solto coisa de doido né passando em frente a Ambev do outro lado desse murro aí tem a Ambev a entrada da Ambev é aqui ó Fala galera um acidente aí ó aqui na curva de um Honda Civic tô aqui na casa e aí a motinha aí ó panorâmica da motinha a gente tá a todo o e ai e aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto